Música Choro com vida em casa Dentro de casa uma savinha Mãe, chante chave na porta Música 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 Pитú Música Música Bom bom bom, deixe-nos aqui, que é o assunto. Se eu ver o título também, hoje eu vou falar de Maman Mboa. Como é Maman Mboa? Quem é que é serbe ou quem quer dizer Maman Mboa? Maman Mboa? Maman Mboa que é bairro que todo mundo está falando com os braços, é Simo Pomba. Maman Mboa para mim é uma grande inocenteza, eu não ouvi falar de Maman Mboa que vai sair da janela e quebra a canela. A minha coisa é Maman Dita. Maman Mboa, eu não ouvi um músico que vai falar de Maman Mboa, tudo ali em alta flã, a minha carinha mora, mas, sem coisa de Maman, não está Maman. Maman, que é essa merda? Um gajo que ia passar na rua e me perguntar de Maman? Maman com você? Não foi, jovens agressivos, já um gajo que ia passar na rua assim, nós já não temos respeito nesta idade. Bom, se vocês têm respostas e os da bom amor a mim, já me fica sem sabe. Se vocês sabem ou para quem diz que sabe, hoje em dia, se eu falam de MC Tranca Fulha, e eu sabe aquela polêmica que dá, eu estou obrigado e falam de MC Prego Prego. Não, não está minha pena, eu falam de MC Prego, a minha letra e o seu nome mamadinho. Eu acho que é isso. Em vez que MC Tranca Fulha, eu deixo seuным som. Rami, de Kono, onde o tempo foi a expressão de MC Prego, a minha letra, e a vu que eu falo. Você diz, eu não sei, não sei se vai pagar de mim. Como é MC Tranca Fulha? Eu falam de mim a maplace, mas eu falam das minhas pra minhas ratas. Eu falo, já estou lá. 6. Gato, tá caça Bom, bães, tá boa, gatuta, gás 6. Gato, tá caça Xê, gato, tá caça Agora, basta ver a sopa do livro Bomba, gato Xê, gato, tá caça Se aí... eu não escrevo ele, eu me sie prego Prego, crema, não é bife Bife, não é? Me queria ir para mim, que é bife Pão, eu me sei esse bife É outra mais graça que eu tu coisa Ouvi que é pato, ouvi que é pato 7. Fogo, é gato E é regiente, então gato Sangue, grita 8. R$ Gatando, se eu gostaria de reparar Se eu mima naquele clipe Pela estomulha de vermelho que é até PILAL Bora, mano, para a parte também tem cada espaço Passo de Carapati, Passo de Koshiburo, Passo de Caranguejo Bora, depois é Passo de Kuse Não vou voltar para o assunto para o amor de Gossi Kuse Gossi Kuse mamamboa Exatamente, mamamboa Mas não tem que estar falando de um Kuse Antes, quando alguém estava falando de MC Tancafulha, era assim Que gajo ali é bacana, é que está na canta Está na bacandesa, está na palhaçada Que música ali longe de mim Não, 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 não Porque ele canta com ele Mas não é que ele canta com o Murilo Mas você quer que MC Tancafulha Se eu pegar no telefone Que fode no Snapchat, que fode no Facebook Que fode no Insta, todo lado Eu sou eu, que está aqui Não, não, não MC Tancafulha, faz estrago Para toda a ladeira Para toda o cutelo Gossi todo o cachorro com o gato Até escuta Mamamboa Mas não, não, não Antes, não pode falar Uma letra é furtada Um instrumento é furtado Um nome é furtado Tudo consegui eu crer É furtado Mas eu gosto de falar 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 Mano, mude que vem aquela inspiração para escrever Ramey de Corno. Diário do vídeo que você trabalha, você sabe. Aqui eu falo, tranca, bêita da Flamfulha. Ah é? Então tranca da Flamfulha. Eu falo, tranca, bêita da Flamfulha. Mas mamamboa agora, mude que vem também. Mamamboa, eu falo, mamam bêita da Flamfulha. E aí o seu macaco é bravo, e aí o seu macaco é bravo. Senhores, nota bem um coisa que é esse tranca a Flamfulha. Sempre na sessão, é chore com o macaco. O macaco é rosa do ronho. Porra, o macaco dá até um soco. Mas antes não vamos longe. Tem som de MC Tranca a Flamfulha, titulado Ramey de Corno. E está mais de 1 milhão. Por isso... Se Ramey de Corno é 100 milhão, mamamboa agora. Está também no caminho para morrer com esse coisa. Mamamboa. Mas nunca pude finir aquele vídeo sem saber a opinião de Gaucho. Gaucho, você que tente daquela música, mamamboa. Desmola, desmola e eu paro com aquele porcaria lá sempre. Porcaria? Para morrer com o que eu gosto. A mim está de homem. Não respeito alguém. Onde estamos com a curta de letra? Que ela é com a letra para mim. Gaucho, calma. Eu tenho que estar falando no masco. Bom, eu não gosto de falar, mamamboa. Por favor. Calma. Tchau. Gente, chame a fala com o Gaucho. Gaucho, a hora que eu tenho fudido. Chame a fala com ele. Você fica vixo, não fica vixo. Tchau. 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 Tchau.